Seção 4ª. Do Conselho de Administração. Artigo 18. Sem prejuízo das competências previstas no artigo 142 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e das demais atribuições previstas nesta lei, compete ao Conselho de Administração. Artigo 18. Discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento com partes interessadas, política de gestão de pessoas e código de conduta dos agentes. Artigo 18. Implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a empresa pública ou a sociedade de economia mista, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude. Artigo 18. Inciso 3º. Estabelecer política de porta-vozes visando a eliminar risco de contradição entre informações de diversas áreas e as dos executivos da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Artigo 18. Inciso 4º. Avaliar os diretores da empresa pública ou da sociedade de economia mista, nos termos do inciso 3 do artigo 13, podendo contar com apoio metodológico e procedimental do Comitê Estatutário referido no artigo 10. Artigo 19. É garantida a participação, no Conselho de Administração, de representante dos empregados e dos acionistas minoritários. § 1º. As normas previstas na Lei nº 1.353, de 28 de dezembro de 2010, aplicam-se à participação de empregados no Conselho de Administração da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mist e de suas subsidiárias e controladas e das demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. § 2º. É assegurado aos acionistas minoritários o direito de eleger um conselheiro, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo previsto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Artigo 20. É vedada a participação remunerada de membros da Administração Pública, direta ou indireta, em mais de dois Conselhos, de Administração ou Fiscal, de Empresa Pública, de Sociedade de Economia Mixta ou de suas subsidiárias. Artigo 21. Vetado. Parágrafo único. Vetado. Parágrafo único. Parágrafo único. Parágrafo único. Parágrafo único. Parágrafo único. Parágrafo único. A CIDADE NO BRASIL